10h39, Marcelo Almeida, deputado federal, reassumindo o cargo e conversando aqui com a gente. Nós falávamos do metrô, da impressão, da impressão não é evidente, que o próprio prefeito não sabe o que vai fazer com o metrô, porque ficou um projeto, que ele não sabe se aproveita o projeto, se faz meio metrô, e há uma discussão, não há uma unanimidade, qual é o caminho para o metrô. Mas a verba existiria e alguma coisa vai acontecer, a gente não sabe só o que. Porque eu acredito que ele volta para os pré-estudos, de viabilidade, acho que volta para estar casero esse assunto, eu particularmente. Pode ser que a minha visão seja também a visão da época da inauguração do passeio público. A minha visão é que Curitiba tinha que extrair mais da própria malha viária que tem, ter um pouco mais de reengenharia de trânsito, rever alguns conceitos sobre canaleta. Curitiba ainda tinha espaço, assim, para esticar um pouco a corda, sabe, no modal de trânsito, bicicleta, moto, carro, pistas alternativas, sabe, a história dos estacionamentos, estar, poderia ter um projeto ainda um pouco, para dar uma desafogada por alguns anos, para pensar melhor no metrô. Eu particularmente não tenho posição se o metrô é grande sacada para Curitiba. E a prefeitura, pelo jeito, vai levar um tempo agora para chegar nessa... Porque aí envolve outras coisas. Por exemplo, nós temos a impressão, nós comitibanos, de que nós estamos numa fase ruim, no trânsito, mas vai melhorar amanhã. Só que a realidade não vai melhorar mais. Só vai piorar. E a gente não vê o que é que se pode fazer nessa altura aí. Esse é um outro problema, que as pessoas, a gente não pensa por que se compra carro, né. Esse é um problema nacional, esse é um... Acho que é grave o que isso foi feito nos últimos anos. A isenção do IPI, o IPI é o imposto que é composto, para ser utilizado, para fazer o repasse, no fundo, para os estados, para todos os municípios do Brasil. Então, quando se reduz o IPI do automóvel, os prefeitos que moram em pequenas cidades, os prefeitos de cidades de 10 mil habitantes, que é quase a maioria do Paraná, já tem pouco recurso. Com a redução do IPI, nacionalmente, recebe menos recurso. Então, a cada dia, os prefeitos têm mais dever e menos direito a dinheiro. Então, é isso. Segunda coisa, o que é o grande inferno que vai viver Curitiba, há uns anos, é em relação ao monóxido de carbono. Não tem mais como fiscalizar, também o problema da poluição, né. O problema do ruído no Curitiba. Está tendo um problema de comoção nacional, quase. Que é a história das motocicletas no país. Já tem, acho que, dois estados no Brasil que têm mais motocicleta do que automóvel registrado nos seus detrans. E aí mudou tudo, porque não tem regra de trânsito mais, né. Porque você, quando tem moto demais e gente despreparada, cada um faz o que dá na cabeça. Tem o pior, a gente quer piorar. Nós, no Nordeste, tem empresas chinesas que estão se instalando por causa de um vácuo que tem no Código de Trânsito Brasileiro. E que ele não compreendam, ele acaba não abrigando um artigo que é moto de baixa cilindrada. Então, você vai para o Nordeste, mas, todo mundo, velho, velha, criança, careca, cabeludo, padre, todo mundo lá de cinquentinha. E aposentaram o jegue. Não precisa de capacete, não precisa de habilitação, anda de chinela, vai, anda, como a gente fala. E lá tem mais uma coisa que está acontecendo. O número de acidentes que estão ocorrendo nas estradas de alguns estados do Nordeste, como o Maranhão, porque o jegue não tem mais trabalho. Então, o jegue fica dia e noite namorando. Então, tem tanto jeguinho nascendo. Então, é acidente, assim, com muita, com grau de fatalidade enorme, pelo número de jegues, né, que andam nas vias, nas estradas dos estados. Você vê que, claro, não tem nada a ver com Curitiba, mas tinha que rever um pouco a venda de automóvel. E a própria televisão mostrou uma das cidades do Nordeste, onde há moto, mas há tanta moto, e que os vereadores aprovaram uma lei que não precisa mais de capacete. Eu vi, acho que era Araguaria, não era Araguaria. É isso mesmo. Todo mundo andando sem capacete, você imagina o resultado disso. Aí o pessoal da televisão chega no próprio vereador, né, Ele vai gravar um metido, se achando, vai lá gravar uma matéria para uma rede nacional, e ele chega de motocicleta sem capacete ainda. Então, são as motos, e aí temos o problema do táxi também, em Curitiba, né, é outro problema sério. Outro dia nós descobrimos o mistério com o Masa, aqui, pegando um táxi, ouvindo um motorista, porque a gente pegava um táxi um dia, o motorista, não, tem táxi mais, não pode ter mais táxi. Outro dia, você pegava um táxi, o cidadão dizia, realmente está faltando táxi. Então, nós descobrimos qual é o problema. Quem tem táxi, diz que tem táxi demais. Quem não tem e quer um táxi, diz que está faltando. Então, é aí que você entende a confusão. Aqui eu sei, o Masa, a gente tem autoridade em táxi. Aqui eu sou cidadão que ando de táxi, há mais de 30 anos. O táxi tem uma coisa interessante. O que falta em Curitiba hoje, para quem anda de táxi? Falta mais táxi com rádio. Porque Curitiba é uma cidade pioneira em rádio táxis. Então, dificilmente eu vou sair aqui da CBN, eu vou atrás de um táxi aqui na Nossa Senhora da Luz. Eu vou chamar um rádio táxi aqui na CBN. Então, essa entrada de mais táxi, deveria ser táxi já com rádio. Existe o Sabugo e o Careca. Sabe o que é Sabugo, não? Não. Não, mas tem que aprender, filho. Vem, no amor de Deus. Sabugo é o cara que é empregado. Você é dono da rádio, e eu e o Masa somos o Sabugo. Você aí trabalha jornalista, trabalha na CBN, ganha bem. E eu e o Masa trabalhamos pra você. Então, a gente paga a diária pra você. Somos o Sabugo. Mas assim, só que nós somos só o Sabugo. Só que você tirou nós da rádio. O teu rádio tinha uma rádio no teu táxi. Agora, eu e o Masa somos o Sabugo e o Careca. Porque o Careca não tem rádio. Então, esse ainda fica aqui na rodoviária, tem que ir perto do hospital. Ficar aí, igual o que a gente fala, mosca. Mosqueando, né? Em alguns lugares, perto de parque. Não manda nem pra mosquear mais, porque às vezes não tá tão caro que... Não dá pra lá. Fica esperando. E o que é andar mosqueando? É bater lata, né? Não pode ficar andando sem passageiro dentro. Mas eu acredito que a prefeitura demorou muito pra rever o assunto táxi, né? E no fundo, agora, vem com o viés de acabar com o cartório, né? O dono do táxi tem uma concessão pública, e ele não pode passar pro filho e pra esposa. É, até a Gazeta trouxe. Ontem, é muito forte. Mostrando isso, né? Tem gente, muita gente, que compra o táxi pra passar pro outro, tem que pagar uma diária até 200 por dia. E aí, a pessoa tem lá uma renda, pelo menos, 3 mil por mês pra alugar o táxi. Mas sabe o que eu lembrei? Acho que o mais vai lembrar. Eu lembrei quando as pessoas viviam de aluguel de linha telefônica, não é isso, não? Um tinha 10 linhas telefônicas, o outro 8. E de um dia pra outro, acabou, né? Linha telefônica é qualquer um. É, o tempo que era caríssimo, o telefone era pra poucos, né? E as pessoas alugavam o telefone. Mas, aí, a outra questão, o trânsito... Bom, antes o táxi tem mais uma. Em Curitiba tem uma coisa curiosa, o taxista vai pra casa na hora do almoço, na hora da janta e na hora do café da tarde, porque tá tão difícil. Tá tão difícil o trânsito, porque ele deve chegar à seguinte conclusão. Se eu continuar rodando, vai parar o trânsito. Então, ele trabalha na hora que não precisa, porque daí o trânsito anda. Na hora que começou a dar fluxo no trânsito, parece que tem menos táxi. Eu fico imaginando que a pessoa chega um momento que pra ela não vale a pena ficar trabalhando. Porque ele fica preso no trânsito, então, o que é que ele ganha naquele ponto? Eu levei 35 minutos, lá da Mário Tourinho, lá da Vicente Machado, até aqui a CVN. O que eu acredito que eu gosto também, de imitar alguns estados, alguns países que eu já vi, é que se tem um motorista e tem passageiro no táxi, em alguns lugares, em certos momentos, ele pode ter uma pista diferenciada pra você, de uma maneira ou outra, já que você é um usuário de táxi, como é de ônibus, a diferença é que um é coletivo, outro é individual, você tem o privilégio de chegar um pouco mais rápido daquele que tem carro próprio, né? Claro, tô defendendo a minha raça que não dirige, né? Mas outra coisa é esperar o táxi e achar táxi, porque basta o céu ficar meio cinzento, você não pega mais táxi, né? A gente vai comprar um sombrinho, um guarda-chuva. E pra quem anda, assim, eu tive uma reunião aqui no Curitiba, no Coxa, 10 horas da noite, e meu celular acabou, a bateria, e eu falei, eu vou até ali na igreja, vou pegar um táxi, não tinha. Masa, foi me dando medo. E eu fui descendo lá pra praça, vivendo em calo preso, como se fosse sentido jardim social. E eu fui andando, mas foi me dando medo, Masa. Aí andei uma quadra com medo, segunda quadra com medo, e o celular sem pílio, e eu falei, será que é melhor que alguém me reconheça ou não me reconheça essa hora da noite na rua, né? Aí cheguei na praça, mas sabe que o 0800 veio na cabeça, assim, 0800. Minha moça perguntava assim, mas o senhor tá onde? Eu falei, meu Deus, eu tô numa praça, mas que rua? Eu falei, eu não sei que rua. Eu sei a praça que eu tô, eu posso explicar. Aí, ó. Daí ela falou na rua, eu falei, é isso mesmo. Então, aí, se você for pegar um táxi à noite em Curitiba, você não vai achar um táxi à noite em Curitiba. Por isso que o Volta, se for entrar mais táxis na praça, puxar mais 700 placas, era importante a prefeitura ter esse viés que deveriam ter mais radiotáxis, mais táxis com serviço de rádio, pra você poder chamar na tua casa, no comércio, em qualquer lugar. Você foi um estudioso do trânsito muito tempo, pelo DETRAN, por outras atividades. Tem solução? Tem algum milagre que a prefeitura possa fazer aí, ou vai ficar desse jeito mesmo? Todo travado nos principais horários? Ah, tem. Claro que tem solução, tá louco? Tudo tem solução. Só tem que ter vontade. Mas eu não sei, eu não acredito. Eu já vou assim. Eu não acredito que a prefeitura tenha conhecimento e vontade de fazer uma ruptura, né? Uma mudança no trânsito de Curitiba. É, mas a nossa lógica é dizer que não tem solução, porque se você pensar na questão física, você tem muito carro, tem pouca rua. E não tem como aumentar o número de ruas. Fizeram até aí... Ah, mas tem uns binários aí, né? Existia antigamente o anel de tráfego lento, no tempo, primeiro as administrações já em Milena, agora voltaram a fazer novamente um anel central um pouco mais amplo. Agora é anel do tráfego parado. Pois é, mas esse anel, outro dia, Márcio, eu tive uma surpresa, porque eu fui, eu fiquei curioso, resolvi dar uma voltinha pra ver, saí ali pela 7 de abril, e de repente o anel termina na feira. Mas o que que é o anel? O anel é um círculo que você faz pela cidade, um pouco mais extenso, fora dos bairros, que você circula a cidade sem ter que entrar no centro. A ideia é, você não tem que ir pro bairro no outro, você não tem que passar pelo centro. Então tem o anel. Só que no sábado de manhã, por exemplo, tem feira, daí o anel se chega e de repente tem a feira. E aí para tudo. Nessa praça, inclusive, que você falou aí, da Vivian Calopreso, ela vai acabar lá. Você tem várias quadras que fecham, porque daí acabou. Eu não sabia, eu não sabia. Você perdeu o anel, mas salva os dedos. Então não tem esperança. Não, eu tenho esperança. Eu, 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 pra mim seria um desafio na vida, assim. Eu fico imaginando, né? Seria bacana se assumir essa mobilidade urbana de Curitiba. Outra, bicicleta, bicicleta. Como é que você faz com a bicicleta? O jovem sonha em poder ir pra escola, ir pro trabalho de bicicleta, mas é um risco gigante você ir de bicicleta na rua. Primeiro porque ninguém respeita, né? Não tem conscientização. E aí, novamente, a culpa é da Prefeitura, e principalmente das últimas gestões, porque nós perdemos a noção da conscientização. Agora o Detran e o Governo do Estado começaram a fazer um trabalho, mas a Prefeitura parou com isso durante várias gestões, onde nós não tivemos conscientização. Você tem uma geração, parece que tem só metade do cérebro, que bebe, que vê no carro uma questão de autoafirmação, que coloca o som lá em cima, e que tá em outro mundo, e fazendo, provocando caos na cidade. Na bicicleta, eu acho que também. Não é infraestrutura, não vai ser o problema da ciclovia que tem que ser feita, o problema é a conscientização do motorista. Eu, praticamente, eu tenho um medo enorme da bicicleta nas ruas, assim. Eu vou até o Parque Bariguí de carro lá, corro, mas não vou de bicicleta até o Bariguí. Mesmo tendo ciclovia, porque o problema não é a ciclovia, é o cruzamento da rua, né? Você tem que... Alguém vai entrar ou sair naquele cruzamento. É, e tem uma ciclovia também. E ainda, em princípio, você tá falando um assunto que é tão interessante, Vili, porque ainda os curitibanos só conseguem lembrar da galinha, da topeira, daquela campanha feita ainda quando o prefeito foi o Castaniguchi. Castaniguchi, foi a última vez. Quantos anos isso? Dez anos? Dez anos, mais. Foi a Opus, na época, que fez a agência do Rodrigues, que fez aquele trabalho lá, que deu muita polêmica, mas ficou na memória. Pelo menos você criava nas pessoas um constrangimento quando faziam coisas nada. No governo federal, eu tô sentindo que pode, assim, fazer uma diferença nos próximos três anos no assunto da lei seca. Tem uma percepção, assim, que parece que as pessoas... Mas tem um vai e vem, né? Porque você tem uma lei mais dura. Daí já vem alguém que afrouxar pra ficar bem com o eleitorado. Não, mas as campanhas, eu acho que mais que a lei... A lei, o povo nem sabe a lei. Tem esse cara que nem sabe o quanto que é, se vai ser preso, se ele leva a multa. Mas, assim, o que eu gosto mais é dar campanha na televisão. O cidadão ali sai dirigindo, já puc! Já gruda uma grada na cara dele, o cara, opa! Assim, o cara vê por sinais, né? Opa, bebeu, dirigiu, cadeia. É, não sei entender mais o que isso. Mas há uma preocupação, se essas campanhas federais, do governo federal, com o Ministério das Cidades, com o Danatran, for um pouco mais contínua, tiver uma frequência, nós fazemos uma diferença enorme. Nas escolas também, né? Pra nova geração. É. Já voltamos aqui com o Marcelo Almeida, o Filipe Ibeira tem informações. 10h55, 10h55. Marcelo Almeida, pra fechar, então, a nossa reflexão aqui sobre o Paraná, o Brasil, a gente tem que reconhecer também que houve uma melhora. Nós falamos da Câmara Municipal, até porque, pelo exemplo, pra fazerem chucho, vão ter medo daqui pra frente. O barulho foi tão grande, né? A Assembleia não é ainda uma maravilha, mas também deu uma melhorada. Dá pra dizer que nós tivemos algum progresso em uma área política. Perto, o que você pegou lá nos anos 90? O progresso é diferente na academia, na faculdade, nas pesquisas, né? O mundo tecnológico, né? Pega aí hoje a rapidez que é a leitura, se pega hoje, tá valendo uma biblioteca que vai ser 100% virtual. Mas assim, primeiro é que se imaginar que há 20 anos, eu sempre digo isso, Márcio, que até hoje eu tenho o nosso processo. Eu, você e o Márcio foram processados há 20 anos atrás, porque eu vim a denunciar os esquemas da Câmara Municipal. Pense isso. A justiça me condenava por falar a verdade há 20 anos atrás. E vocês também... Os três foram presos. Os três, quase os três foram presos aqui. Pra falar uma coisa que mais tarde apareceu. Aquele processo tem o peso quase do meu diploma de engenharia. Fica assim, o cara foi processado por falar a verdade. E eu que ia ser caçado ainda. E daí você pega uma Câmara Municipal dessa. A Câmara Federal, eu acredito assim, quando eu falei que poderia ter mais líderes, pode ser que o número de deputados que chegam na Câmara com pouco conhecimento do poder que eles têm de fazer a diferença pro país. Então não é que ele seja de má ainda. Pode ser que ele não entendeu o quanto é forte ter um mandato de deputado federal ou de senador da República, né? Então, se olhar os últimos 20 anos, eu acho que o Brasil melhorou muito. Acertado que o FHC teve o Lula em algumas coisas, né? Nossa, metas de inflação, pagar o juro da dívida, criar o tal do superávit primário, fazer um país que tenha um grau de investimento, não virar uma Argentina, não virar um país de caloteiro. Eu prefiro o país de hoje do que o país de 20 anos atrás. Tá, Marcelo, sucesso pra você lá nessa nova fase. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Marcelo Almeida, deputado federal, nosso entrevistado nessa manhã. 10h58, vem aí o repórter do CBN.